Hoje eu vou te mostrar 5 dicas pra eliminar de uma vez por todas essa gordura localizada aí na sua cintura que estraga o seu shape e te incomoda. Eu sei que você já tentou emagrecer, mas você não conseguiu ficar com um shape legal porque essas benditas banhas aí, essas bolsinhas de gordura ficam na sua cintura impedindo a estética do seu físico. E é por isso que eu separei as 5 melhores dicas pra você resolver esse problema que acaba sendo o terror nos dias que você tá com muito calor e quer tirar a camisa. Então roda a vinheta e vamos começar! E aí, bando e alunos? Meu nome é Araújo, rapaziada, começando pra vocês mais um vídeo aqui no canal. E antes da gente começar, eu queria lembrar pra você que quer reabastecer seu estoque de suplementos no mês? Se você quiser comprar direto da fábrica pra pagar muito mais barato, clica no site da GSUPLEMENTOS que tá aqui na descrição e usa o cupom LEOARAÚJ, beleza? Lá você compra direto da fábrica, não tem lucro de revendedor, de lojista. É o melhor custo-benefício do Brasil, confere lá. Os famigerados pneuzinhos, graxas ou saquinhos de gordura são uma das piores partes, cara, de se trabalhar, de se perder em um físico. E eu vou te deixar surpreso com o quão fácil é você conseguir executar isso, cara. E não, você não precisa passar fome pra executar isso. Então nós vamos dar uma olhada, cara, em alguns dados aqui e eu vou te mostrar 5 etapas fáceis que eu garanto, cara, que você não só conseguirá corrigir isso aí no seu físico, mas eu te garanto que você vai dar um jeito e elas não voltarão mais. Mas pra isso, cara, você precisa entender como que é acumulado nessas regiões aí. E a resposta pra essa pergunta é muito simples e direta. Comendo. Comendo demais. Mas não só num final de semana ou numa noite aí na sua semana. Não. Comendo de forma desordenada e desorganizada por meses e meses. Ou até mesmo anos, cara. Comendo muito mais do que o seu corpo precisa. E sabe qual é o grande problema em relação a isso aí, cara? É que o nosso corpo, ele prefere armazenar esse excesso de energia aí em regiões como, por exemplo, ao redor do seu abdômen. E isso aí, cara, já é bem comum pra mulheres, mas pra homens também de uma idade já certa avançada aí. E só pra você ter noção, cara, do fator que dificulta isso aí, cara, é que onde o corpo, ele armazena gordura primeiro, é quase que certo que ele perderá aquela gordura por último. E é por isso, cara, que é muito fácil ganhar a pancinha, ganhar esse culote aí e muito difícil de perder. Nessas regiões, o acúmulo acontece com o tempo, de forma lenta e gradativa. Então, cara, é quase que impossível perceber e também parece que é quase que impossível você perder. Eu sei que parece, não importa o quanto você tente. Mas fica tranquilo, meu jovem. Se você fizer o correto, os pneuzinhos vão sumir. Eu tô te garantindo isso. Beleza então, Léo, mas como eu começo então? Primeiro, dieta. Eu já te falei várias vezes aqui no canal que pra você perder gordura, você precisa estar em um déficit de calorias, correto? Correto, não precisa nem me questionar. Às vezes não. Beleza, cara, mas a verdade é que esse aí é só um dos passos fundamentais e nem é o passo que mais impacta na perda de gordura dessas áreas mais críticas aí. Antes de chegar nessa região, o seu corpo, ele vai mirar meio que em outras regiões dele, como, por exemplo, o rosto, o peitoral, a região dos braços. E aí, só depois que ele vai se preocupar com essas partes que são um pouco mais chatinhas, no caso, os pneuzinhos aí. Uma boa referência pra gente visualizar esses efeitos aí é um atleta iniciante que tá pensando em começar a competir, por exemplo. É muito comum nós percebermos os primeiros sinais de mudança, no caso da perda aí, né, vindo das extremidades pro centro, que é onde acaba meio que quase sempre ficando mais seca. E o tronco, no final das contas, acaba meio que ficando pro final. Mas não é final, final, cara. Entenda esse final como algumas áreas com resquício. Mas isso aí acontece, cara, porque o corpo desse atleta que a gente tá utilizando como exemplo aí, ele não tá acostumado a buscar naquelas áreas de reservas. Mas conforme o tempo e a dieta forem passando, você vai perceber que essas áreas, elas sumirão. E é por isso que você tem que usar um déficit calórico aí que não é muito agressivo, no final das contas. A chave aqui, cara, é a consistência sem fazer loucuras e exageros. A real, cara, é que a maioria das pessoas, ela tenta acelerar. E a real é que, embora elas até consigam enxergar uma certa mudança ali no começo, isso aí não se mantém por tempo suficiente pra perder gordura mesmo. E no final das contas, cara, elas acabam ganhando, retornando de novo com o que perderam. Então, Léo, qual seria esse número? Pra maioria das pessoas, cara, uma boa meta aí é você perder mais ou menos algo em torno de meio quilo de gordura por semana. Isso te deixaria com um déficit de mais ou menos 500 calorias por dia, mas você pode fazer um cálculo, cara, um pouco até mais conservador, um pouco menos restritivo. E pra te ajudar com isso, eu deixei aqui na descrição um link que vai te ajudar a fazer o cálculo. Isso aí, cara, já é praticamente meio caminho andado pra você. Agora se liga aqui, cara, que eu realmente vou mostrar alguns passos que vão acelerar pra você esse processo de perda de gordura nessas áreas que te incomodam. Mas lembre-se, cara, você não tá com pressa, irmão. A gente precisa lembrar que demorou bastante tempo pra você acumular isso nessas regiões. E não é do dia pra noite que você vai perder, beleza? A dica 2 seria quais e quantos exercícios que eu tenho que fazer, Léo? Primeiro, vamos falar do treino, cara. Você executar treino, fazer musculação, isso vai te ajudar no processo de perda de gordura de várias, de muitas maneiras indiretas. Primeiro é que quanto mais músculo você tem, mais calorias você gasta. Mas tem também um aspecto visual aqui. Quando você consegue aumentar o tamanho dos seus superiores e dos seus membros inferiores, criando, no caso, né, aumentando a massa das costas, dos deltóides, você consegue passar um aspecto de cintura meio que mais fina. E isso pode ajudar a diminuir esse aspecto visível dessas bolsinhas de gordura aí, cara. Segundo, cara, caso você não treine quando você estiver em déficit, no caso, buscando a perda de gordura, a maior parte da perda não será de gordura em si, será no caso de massa muscular. Então você deveria considerar treinar, cara, como uma forma de seguro pra musculatura que você já criou e você não quer perder. E além disso, cara, tem que isso pode impactar de forma negativa demais no seu organismo. Por quê? Quanto maior for o processo de perda de massa muscular, quando você estiver perdendo gordura, maior será a probabilidade de você recuperar essa gordura toda de novo aí. Mas, Léo, qual seria a melhor rotina de treino pra eu executar aqui, cara? Bom, pra isso, cara, além dos vídeos que eu já postei aqui no canal, demonstrando uma série de séries, inúmeras séries, inúmeras rotinas de treino aqui pra vocês, tem também o time de consultoria aqui do canal, cara, que você pode acessar clicando aqui na descrição, você vai falar diretamente com a atendente, e nós poderemos te ajudar com esse processo, seja de perda de gordura, ganho de massa muscular, o processo de mudar o seu físico por completo, beleza? Pra isso, o link tá na descrição aqui, fala com a atendente, a gente pode te ajudar com isso. Agora, cara, falando em ajudar, você já fez aquele pequeno movimento gratuito que faz toda a diferença pra gente aqui? Quer esmagar o gostei aqui embaixo? Não? Não fez ainda? Então, cara, é o momento, dá essa força aí agora. Esmaga o gostei aí, cara, porque não te custa nada, mas me ajuda muito, irmão, de verdade. Mas você tá aqui, cara, pra perder os pneuzinhos, beleza? E pra isso, a realidade é que você não precisa de muito esforço ou volume de treinamento. Muitos estudos já mostram, cara, que 3 a 6 séries fortes e intensas por músculo por semana já seriam suficientes pra alcançar esse objetivo de perda de gordura. E também manter os músculos, no caso. Mas se você não consegue ser muito consistente com a sua rotina de treino, talvez você devesse abaixar a sua frequência de treino atual, que deve ser algo em torno de 5 ou 6 vezes por semana, pra algo talvez em torno de 3, 4 vezes na semana aí. Mas como assim, Léo? Você tá falando pra eu fazer menos treino? Sim, cara, eu tô falando pra você fazer isso. E com toda essa energia que vai te sobrar aí, você vai focar no próximo passo, nos próximos passos que eu vou te passar aqui agora. Treinar, cara, é perfeito pra construir músculos, mas tem uma pequena desvantagem aqui. Mulheres, elas queimam em torno de 1.7 calorias por minuto enquanto estão treinando. Enquanto os homens, eles queimam cerca de 3 calorias por minuto. Ou seja, se nós estivermos falando em um treino mais ou menos de uma hora aí, nós estamos falando de algo em torno de 70 a 200 calorias por treino de uma hora. E embora esse número aí, cara, ele possa até ser um pouco maior para algumas pessoas, alguns indivíduos mais... Assim, alguns indivíduos que tenham mais massa, que são maiores, a real, cara, é que essa não seria uma maneira mais eficiente pra queimar calorias em relação a outros exercícios, como, por exemplo, correr, nadar, ou andar de bicicleta, por exemplo. Nessa atividade que eu acabei de falar, cara, você queima em média de 10 a 20 calorias por minuto. Só que isso aí também depende do seu peso. Então, teoricamente, você conseguiria queimar a mesma quantidade de calorias de um treinão de uma hora aí em um carro de 10 a 15 minutos de intensidade moderada. E por que isso é tão importante, Léo? Porque nós queremos criar um déficit calórico de forma eficaz. Na verdade, da forma mais eficaz que nós conseguirmos. A real, cara, é que mesmo que o foco seja consumir mesmo aqui, você também precisa dar atenção pra cada vez mais aumentar o seu gasto calórico. Parte desse gasto, com certeza, ele deve vir do treino, mas também tem a manutenção que tem que ser feita, que no caso seria a maior parte que vem proveniente do cardio aí. E eu sei que cardio é um saco, cara, mas preste atenção, você só tá enxergando dessa forma porque, com certeza, alguém te acostumou a fazer você ficar se matando, suando igual um louco pra fazer cardio, né? Eu tenho certeza que foi isso, cara. Quando, na verdade, o cardio tem que ser prazeroso, cara. E eu vou te mostrar uma rotina de cardio aqui que vai ser prazerosa e vai te ajudar nesse objetivo também. A parte boa é o que você pode começar a fazer imediatamente, cara. Mas antes, eu queria te explicar por que a maioria das pessoas deveria fazer cardio. Eu tenho certeza que você conhece algumas pessoas que, cara, consomem quase um caminhão de comida, fazem quase nada de exercício e não tem aqueles pneuzinhos ali. Mas esse não é o seu caso, cara. E, cara, tem alguns estudos aí que mostram que algumas rotinas, elas diferem em um gasto calórico de até 700 calorias por dia só por terem algumas partes da rotina diferente e mais ativas, como, por exemplo, pessoas que passam parte do dia muito mais sentadas do que outras que estão mais em atividades, correndo, andando, gastando calorias com trabalhos, atividades e exercícios automáticos do dia a dia. Então, cara, pra maioria das pessoas, esse número, no final das contas aí, ele vai ficar cada vez menor conforme a pessoa for perdendo gordura e for perdendo os pneuzinhos. E aí, cara, entra um dos benefícios que eu considero ser um dos mais importantes do cardio aí que é a flexibilização da dieta. Porque agora você consegue flexibilizar a ingestão de calorias. Outro ponto é que, independente de você, cara, perder, gastar calorias ou não, é muito importante pra sua saúde que você o faça. Por quê? Existe uma coisa chamada gordura visceral, que é a gordura que cresce entre as suas vísceras, seus órgãos. E fazer esse tipo de atividade ajuda a queimar essa gordura específica também. E como se não fosse óbvio, cara, além da perda de gordura visceral ser uma questão de saúde, tem também a questão estética. Por quê? Perder essa gordura nessa região vai te ajudar a diminuir, vai te trazer um aspecto de cintura mais encaixada, a linha abdominal mais contida. Mas é muito importante que você faça o tipo e a quantidade certa de cardio. Porque assim como sua dieta, você precisa se planejar com algo que você consiga seguir. Começa com uma caminhada, vai aumentando aos poucos a distância, os passos, começa a controlar a sua frequência cardíaca. Nos próximos dias você vai aumentando um pouco a distância, os minutos, e você já conseguiu praticamente. Só isso aí, cara. Essas pequenas alterações já farão uma diferença absurda em relação ao objetivo que você quer alcançar. A real é que só isso aí, cara, vai dar um impacto absurdo na quantidade de calorias que você gasta no final do dia. E talvez só esse esforcinho já seja o suficiente para você alcançar tudo aquilo que você precisa. É muito importante você encontrar algum tipo de cardio que você consiga fazer, que não seja tão desgastante, para que você consiga continuar executando ao longo da semana. E para isso aí, uma ótima saída seria considerar utilizar cardio de intensidade baixa para moderada. Esse aqui é o Eduardo, cara. Eu estou ajudando ele a mudar o físico dele. Ele é um ótimo exemplo, cara, porque ele queria muito mudar o seu corpo, principalmente por questões de saúde, e só com alguns pequenos ajustes que nós fizemos ali. Tudo isso adicionando 20 a 30 minutos de exercício em casa todo dia, e algumas mudanças na rotina, como por exemplo, trocar o elevador por a escada em alguns momentos do seu dia. A dica aqui, cara, é que você tente andar de bicicleta, que você tente nadar, correr, que você tente se movimentar, entendeu? Um bom ponto de partida, cara, é você começar a se exercitar pelo menos 15 a 20 minutos, 3 vezes por semana, e aí você já vai conseguir ver resultados expressivos no final disso. E só isso aí que eu te falei, cara, com certeza vai te ajudar a mudar de vida, só que existe também a possibilidade de você estagnar. É bem comum isso acontecer conforme a perda acontece, tá? Seu corpo, ele vai queimando cada vez menos caloria, e parte disso, cara, se deve do fato de agora você estar com menos massa. Mas isso aí também acontece, cara, porque você acredite nisso ou não? Porque você também começa aqui inconscientemente a se movimentar menos, pra você meio que começar a poupar mais energia. Tu acredita nisso, cara? E como resultado disso aí, cara, tem uma pesquisa que mostra que só a perda de 10% só da massa resulta numa queda de 20% a 25% do gasto de energia em 24 horas, cara. Ou seja, por mais que você tente ser o mais constante possível, que você consiga seguir quase todo o espaço certinho ali, é bem provável que vai chegar uma hora onde aquilo que tava funcionando pare de funcionar ou não funcione mais com tanta eficácia assim. E como que você vai saber disso, cara? É simples, faça uma autoavaliação aí. Como que foi o processo de perda de gordura nessas últimas 2, 3 semanas? Se você perceber, cara, que foi pouco ou quase nenhuma, provavelmente você realmente é estagnado. E quando isso acontecer, cara, o melhor a fazer não é fazer mudanças drásticas no seu protocolo de cara, não. E o que fazer então, cara? Duas coisas geralmente funcionam. Uma delas é diminuir a ingestão de calorias. O que já funciona bastante se você tiver um certo nível de atividade a um certo tempo. E aí, no caso, a diferença de talvez 100 calorias a menos ali só não fosse impactar tanto no final do seu dia pra você em relação à sensação e percepção. Pra isso aí já seria o suficiente. E a segunda opção seria aumentar, no caso, o quanto que você gasta de calorias no final do dia. Dessa forma, aumentando talvez o tanto de exercício que você faz. Mas lembro pra você também, cara, que mesmo essa opção não precisa de mudanças drásticas serem feitas aqui. Aumenta a distância que você caminha, o lance de escala que você pega. Aumenta o seu carro de 10 a 15 minutos aí, que já será o suficiente, confia em mim. Então, você já chegou até praticamente no final do vídeo, cara. E agora você já tem uma noção se realmente vale a pena se esforçar pra perder os pneuzinhos aí ou não, não é? Então, pra testar com chave de ouro, cara, a quinta dica. Como pode demorar um pouco pra você alcançar o shape que você quer, pode ser que você fique meio que focado nas áreas que você quer corrigir. Tão focado ao ponto que eu já vi pessoas caírem muito nessa armadilha, cara. De ficarem tão obcecados com aquelas áreas que eles querem corrigir, querem melhorar, que eles esquecem e negligenciam todo o progresso que eles já tiveram até o momento. E, cara, eu sei, cara, que é top você tirar a camisa, tirar as fotos com tudo no lugarzinho ali, cara. Sem nada pra se preocupar. Mas a sua média, ela tá sendo influenciadores, pessoas da mídia, pessoas que são, de certa forma, famosas, trabalham com isso e que, na maioria das vezes, não são naturais. Então, cara, não se preocupa. Vai com calma que você vai conseguir espremer essa espuminha aí, tirar todo esse excesso de gordura das áreas que você não queria, beleza? Lembra de todo o progresso que você teve até aqui e não desanime, irmão. E é isso pro vídeo de hoje, cara. Eu espero de verdade que você tenha gostado. Muito obrigado por ter ficado até aqui. Esmaga o gostei se não esmagou ainda. Se inscreve no canal se não tá inscrito. Ativa as notificações. Os vídeos estão com muita frequência. Passa pra todo mundo aí, cara. Pra mãe, pra tia, papagaio, periquito, pra gente poder voltar, fazer o YouTube enxergar a gente novamente. E eu espero que eu tenha contribuído com o seu dia de alguma forma. Você definitivamente contribuiu com o meu. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu, falou e fui!